Olá, amantes da série Dynast, sou o Marcos Urumont e estamos aqui em Medieval Dynast. Eu parei no último dia do verão na obra aqui, mas eu vou ter que... Tem carne... Vamos dormir... Tem carne... Tem carne... Tem carne... É... Vamos lá... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?